nosso canal chegando com mais um vídeo sobre soluções de problema novamente o Windows que não inicia esse PC aqui pessoal entrou aqui na loja não tava iniciando Windows eu fiz o procedimento lá em opções avançada e consegui resgatar esse Windows aqui do cliente vou mostrar para vocês como é que eu consegui acessar essa tela de opções avançada tá vamos iniciar essa tela de opções avançada pelo pelo login tá antes de começar pessoal peço a vocês que se inscreve no nosso canal ao lado de inscrito tem um sino nesse sino vocês colocam configurado como todas as notificações que assim que a gente subir um vídeo para o YouTube manda para vocês primeira mão de aqui aquele joinha aquele gostei vai estar confirmando para o YouTube aí que você tá gostando dos nossos vídeos tá aqui nessa tela aqui ó nós estamos nessa tela aqui de login onde tá pedindo a senha nós vamos fazer o seguinte procedimento no seu teclado tem uma tecla chamado shift em cima do contra uma setinha para cima tá você pressiona ela e vem aqui ao lado direito nesse botão você dá um clique clica em reiniciar sem soltar o dedo do teclado tá deixa pressionada a tecla shift não solta a tecla shift deixa ela pressionada que ela vai reiniciar e vai direto para tela de opções avançada tá aí entramos então direto na tela de opções avançada através do login tá na tela de login aqui nós vamos fazer o seguinte procedimento o que eu fiz para esse computador voltar vamos clicar aqui em solução de problema aqui você tem uma opção que é restaurar o PC onde você pode clicar em restaurar aqui você pode manter meus arquivos ou remover tudo uma função ou outra tá a gente pode avançar mais um pouco que vai vir em opções avançada aqui você vai ter a opção de reparo de inicialização desinstalar atualizações configurações de inicialização configurações de modo de boot web pronto de comando e restauração do sistema nós vamos fazer essa função aqui configurações de inicialização vamos dar um clique nele aqui nessa tela de configuração de inicialização ou reiniciar para alterar as opções do indo como só você direta todas essas funções aqui vamos clicar aqui reiniciar ela vai dar para a gente uma outra tela de configuração tudo no passo a passo nesses procedimento todo o seu computador ele não pode desligar e nem reiniciar se acontecer uma dessas duas coisas é porque tem algum problema no seu computador tá ou no seu notebook hoje a forma então foi reiniciado e chegamos aqui na tela de configuração de inicialização pressione o número para escolher as opções abaixo tá dizendo aqui use tecla numérica ou de f da função de f1 f9 todas essas funções aqui pessoal de 1 a 9 se for a 1 você clica f1 se for 2 você clica e clica f2 3 f3 4 f4 nós vamos então hoje no vídeo fazer essa aqui habilitar modo de segurança vou apertar a tecla f4 ele vai reiniciar o pc de novo tá fazendo reconhecimento do sistema ele vai reiniciar e vai entrar no modo seguro para poder colocar a senha e aí ele reiniciou aí ele volta para tela de login aí sim eu vou colocar minha senha para mim entrar no modo de seguro tá colocar minha senha aqui ó a gente tem minha senha agora pressão no enter tá vendo aí eu tô na tela de modo seguro tô na tela preta agora aqui ó como é que vamos fazer vamos clicar aqui ó uma dica para vocês também se por acaso você conseguir chegar nessa tela aqui é porque seu windows ainda tá não tá muito ruim tá às vezes quando você chega nessa tela aqui se você clicar aqui e reiniciar e sair reiniciar o computador de novo automaticamente pessoal ele deve voltar normal o seu sistema operacional tá só chegando nessa tela aqui você já mexeu com o sistema do seu computador ou notebook tá aí você vem aqui clica aqui desligar clica em reiniciar embaixo aí o computador para reiniciar você coloca a senha de novo que você automaticamente você vai entrar nos 10 porque já mexeu com o sistema se por acaso você não conseguir entrar quando você reiniciar você faça todo o procedimento de novo quando chegar nessa tela aqui aí você clica aqui em recuperação e você digita recuperação aqui embaixo ó do jeito que tá aqui ó aí você vem aqui clica nesse aplicativo de recuperação e isso aqui estamos no modo seguro tá pessoal quando chegar nessa tela aqui a gente vai clicar aqui pessoal nessa função aqui abrir restauração do sistema tá desfaça as alterações recentes do sistema mas deixe inalterados os arquivos como documento imagem músicas vamos clicar nela a restauração restaurar arquivos e configuração do sistema tá aqui restauração recomendada ou você pode escolher um outro ponto por aqui tá por dentro vamos ver se essa aqui na recomendada vamos clicar em avançar e depois confirmou o ponto de restauração e clicar em concluir vamos dar uma voltada aqui se por acaso você escolher essa função aqui de baixo essa aqui dá mais opções você pode selecionar essa aqui que quem avançar é essa aqui também só tem um ponto criado aí tem que ser essa aqui mesmo nesse caso aqui se você tiver mais que um ponto de restauração criado você pode escolher um outro ponto de restauração que no meu computador tem três quatro cinco pontos de restauração aí para mim seria essa função aqui escolher um ponto que eu ia avançar e aparecer meus pontos todos aqui eu ia selecionar um ponto e depois vai clicar em avançar mas como isso aqui só tem um ponto eu vou deixar nessa aqui selecionada como vocês estão fazendo aí tá vamos clicar em avançar e depois pessoal vocês que que clicam em concluir a disso aqui uma vez iniciada a restauração sistema não pode ser interrompida desejo continuar aqui embaixo a recuperação sistema não pode ser desfeita até que tenha sido concluída se ela tiver sido iniciada de modo seguro ou no menu de opções de recuperação do sistema não poderá ser desfeita então uma vez que você clica aqui em sim ele vai fazer todo o procedimento ele vai reiniciar e vai tentar restaurar o seu índice para a data que você selecionou tá aqui no caso esse computador aqui eu já consegui aqui ó vou clicar em não vou clicar em cancelar cancelar e vocês vão ver aqui que esse computador aqui já tá feito eu vou reiniciar ele vou jogar minha senha e vocês vão ver aí sem nenhum corte como eu consegui fazer através dessa maneira tá deixa eu abrir aqui que eu vou jogar minha senha no no login e esses métodos aí pessoal e opções avançadas para fazer são vários várias maneiras diferentes porque cada um no caso o windows não manda para gente exatamente qual é esse erro ela informa para gente que tem um erro e nós temos que procurar esse erro através de opções avançadas né seria bom que se o windows ele mandasse o erro correto para gente informando aí você fazia diretamente essa essa opção né para carregar aqui meu é tela de login a minha tela de login eu coloquei minha senha e pressionei tá vendo aí pessoal então tá aqui nesse computador aqui eu consegui fazer ele através desse essa configuração aí de inicialização do e opções avançadas sistema espero ter ajudado vocês se vocês aí não conseguir manda aí nos comentários que a gente pode estar ajudando vocês e se vocês conseguiu aí manda também nos comentários vamos conseguir por boa dica por valeu mesmo obrigado tarará isso aí vai motivar a gente e vocês vão tá fortalecendo nosso canal no youtube que o youtube também é muito bom que a gente tenha comentário dele no nosso canal solto lá e se inscreva no nosso canal e amanhã a gente volta e amanhã a gente volta para dica tecnologia pessoal um forte abraço fui tchau